O desfecho dessa CPI do MST surpreendeu o Sakamoto? Não, é a quinta CPI do MST. Toda vez que alguém quer bater num governo de esquerda, faz uma CPI do MST. Isso é quase que padronizado já, né? Só que o interessante é ver como é que foi todo o processo, né? No meio, primeiro que é o seguinte, realmente a CPI virou uma plataforma de ataque ao PT. Era um ataque ao próprio MST, mas havia uma plataforma de ataque ao PT, porque o PT e o MST são aliados, ou o Lula é aliado ao MST historicamente. Então, o que acontece é que ele foi usado para isso. E colocaram como relator uma pessoa que era do governo Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Salles, que eu tenho um milhão de críticas ao Ricardo Salles, mas burro ele não é, ele é muito esperto. E ele soube conduzir esse processo. A questão é que no meio do caminho, o governo Lula e o Centrão se acertaram. PP, Republicanos, uma parte do PL, então se acertaram. Então, nesse acerto, para trazer inclusive uma parte desses partidos para dentro da base do governo, o que aconteceu? Houve uma troca de membros na CPI do MST ligados a esses partidos do Centrão. Aí mudou de figura. O pessoal percebeu, poxa, pera lá, não vai dar para fazer o que a gente queria. No final da história, nem o relatório final foi aprovado. O que, de certa forma, é bom, porque é importante uma CPI, quando ela é criada, por uma razão concreta, não simplesmente por vingança ou para espesenhar determinado grupo político. Mariana, três CPIs sem resultados concretos. Gasto de dinheiro público em vão? É, estou voltando nesse assunto. Acho que sim, acho que tem uma despesa de dinheiro público e de debate público também. Acho que o MST também ficou fácil de atacar. Quando quer atacar o PT, ataca o MST. Mas como nenhuma das vezes deu resultado, a gente podia tentar superar isso. No final, acabou que o Ricardo Salles saiu desmoralizado. É todo um cansaço, uma despesa pública em termos de horas e tal, mas também uma despesa política de todos nós. E também que impede a gente de falar de outras pautas. A gente fala muito em economia de cuja oportunidade. Se a gente está discutindo isso, então nós não estamos discutindo outra coisa. E a gente está gastando tempo em algo que realmente não vai dar em nada.